Natal, capital do Rio Grande do Norte, conhecida como a Cidade do Sol, é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. Com cerca de 800 mil habitantes, a cidade vai receber 400 novas moradias do Minha Casa Minha Vida. O programa já investiu na cidade, entre 2023 e 2024, 270 milhões e meio de reais. Por conta das obras do PAC, por conta das obras do Minha Casa Minha Vida, nós estamos chegando na construção civil ao pleno emprego. Isso é muito importante. Porque além, como eu disse a vocês, dos equipamentos, nós vamos então entregar no emprego, dando dignidade às pessoas e a certeza de que elas vão poder comer, elas vão poder tomar café, vão poder almoçar e vão poder jantar, porque emprego é dignidade. O novo PAC Seleções também vai garantir investimentos para outros municípios do Rio Grande do Norte. São 327 milhões de reais financiados pelo Banco do Nordeste para saneamento básico em Natal e outras quatro cidades. Nós vamos ajudar o governo a beneficiar mais de 1 milhão e 300 mil pessoas dos municípios de Apodi, de Açú, de São Paulo, do Potengir, de Parnamirim e de Natal. Nós vamos mais uma vez trabalhar para superar essa agenda, que é uma agenda atrasada. Já o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou a construção de 2.487 cisternas de placa de 16 mil litros em 24 municípios. Investimento de 15 milhões de reais que será feito com recursos do PAC. É uma experiência extraordinária da região Nordeste, que agora é base nesse momento de mudanças climáticas para todo o Brasil. É a tecnologia social e na tecnologia social as cisternas, para a água boa no sertão, no Rio Grande do Norte, em lugares que precisam. Na educação foram lançadas as pedras fundamentais de 13 institutos federais, além de recursos para a consolidação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e melhorias no restaurante universitário e na biblioteca. O governo federal também assinou a sessão de imóveis, escolas e terrenos para o Estado. O ministro da Educação também falou sobre os investimentos na educação básica no Estado. São creches, são 41 creches, 24 escolas de tempo integral e 69 ônibus escolares financiados pelo Ministério da Educação para o Estado do Rio Grande do Norte. O recurso da Educação não é gasto, como o presidente diz, é investimento e o único caminho que o país tem para construir soberania, oportunidade e justiça social é através da educação. O ministro de Portos e Aeroportos afirmou que em novembro a cidade de Mossoró vai receber um aeroporto e anunciou investimentos na ponte Newton-Navarro, em Natal. A gente está fazendo as defensas da ponte Newton-Navarro, que é muito importante. Investimentos, como vocês podem ver, de mais de 50 milhões de reais, que vai ajudar na melhoria logística da Coderne, do porto, vai melhorar a operação do porto, fazendo com que a gente possa receber navios maiores, melhorando a manobrabilidade e, sobretudo, ajudando no escoamento da produção. Já a malha rodoviária do Rio Grande do Norte, que recebeu mais de 350 milhões de reais em investimentos neste ano, vai ganhar melhorias na BR-304, entre Parnamirim e Macaíba. A estrada é uma das vias mais importantes para o escoamento da produção do Estado. No mês de novembro, agora, vamos publicar o edital de licitação das obras para concluir o trecho de Macaíba e o senhor vai entregar 100% da reta tabajara concluída aqui no Estado. Nós fortalecemos os investimentos no Estado e estamos hoje com a melhor qualidade da malha rodoviária federal aqui no Rio Grande do Norte. O presidente Lula falou sobre a importância de ter uma equipe que chamou de coesa ao se referir aos ministros, garantiu que não vai haver reforma ministerial e também destacou a relação civilizada que o governo federal estabeleceu com os outros dois poderes, que, segundo ele, tem sido fundamental para aprovar nas casas legislativas os assuntos de interesse do país. O presidente assegurou que a região nordeste nunca recebeu tantos recursos e investimentos do governo federal, como nos seus três mandatos. Ele lembrou da transposição do Rio São Francisco das rodovias federais construídas e dos índices negativos que o nordeste sustentou durante décadas, realidade que mudou e vem se transformando com investimentos federais. Eu falo sem medo de errar. Eu duvido que em algum momento da história desse país teve um governo federal que colocou tantos recursos em todo o nordeste, como eu coloquei. E o papel do Estado é garantir que todos têm uma chance. Então, quando a gente faz subsídio, quando a gente faz investimento no nordeste, não é porque a gente está fazendo favor, a gente está fazendo justiça. A gente está tentando fazer com que o país seja mais igual.